Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica e nesse vídeo eu vou estar falando tudo o que você precisa saber a respeito do produto Reveravit, tá? Se ele realmente funciona, se ele realmente é seguro, se ele traz resultados. Então, se você quer saber isso e muito mais, fica até o final do vídeo que, além dessas informações, eu vou estar deixando um alerta super importante, tá, pessoal? Então, o que é o Reveravit, pessoal? Ele é um composto 100% natural, tá? Que age diretamente nas células da Coots, tá? Então, isso graças ao Verisol, tá? Que age diretamente na pele, através da produção de colagem. Então, ele tem essa promessa de rejuvenescimento da pele. Então, pra você que está procurando um produto pra rejuvenescer a pele, eliminar rugas, bigode chinês, ele é um excelente produto, tá? A outra questão que eu queria estar falando pra vocês é que, por ser um composto 100% natural, ele é aprovado pela Anvisa, tá, pessoal? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo, tá? Os ingredientes do Reveravit são resveratrol, tá? Colágeno. Então, essas duas substâncias são 100% naturais e super importantes pra hidratação da pele, tá? O ácido alurônico, que a gente sabe que é muito importante pra questão da pele também, pra manchas, pra questão de preenchimento, toda questão de contorno facial. Então, ele é super importante, tá? E o retinal, tá, pessoal? Esses quatro ingredientes são extremamente importantes pra agir e pra proporcionar ao cliente esse resultado satisfatório, que é a promessa do produto de rejuvenescimento da pele, combate às rugas. Então, ele é super importante. Esses quatro ingredientes estão presentes na fórmula do resveratrol, tá? E o diferencial desse produto é que ele é uma tecnologia americana, tá? Então, é uma fórmula exclusiva, tá, pessoal? É diretamente dos Estados Unidos, tá? E quais são os benefícios que o Reveravit pode trazer, tá? Então, pessoal, são diversos benefícios, tá? Combate o envelhecimento da pele, tá? Ele traz uma pele mais firme, ele proporciona uma hidratação profunda, tá? Devido aos antioxidantes presentes na sua fórmula, tá? Então, a sua pele vai ficar muito mais hidratada. Promete o combate às rugas, tá? Combate ao bigode chinês. Então, são diversos benefícios relacionados à pele, tá? Então, pra você que está procurando um produto dessa profundidade, é o produto ideal, tá? E o mais interessante que eu gostaria de estar mencionando pra vocês é que o Reveravit, ele tem 90 dias de garantia, tá? Então, quanto ao uso do produto e os seus resultados, você pode ficar tranquila que você é protegido por essa garantia de 90 dias, tá? Outra coisa relacionada à questão do tratamento, pessoal. O tratamento indicado pra que você obtenha resultados satisfatórios é acima de 3 meses, tá? Então, assim, como muita gente está falando, eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Você não tem como obter resultados satisfatórios com 30 dias de tratamento, tá? É um período muito curto, tá? E quando se fala da pele, ela tem uma maior, vamos dizer, um tempo maior pra que se obtenha resultado, tá, pessoal? Então, o tratamento ideal seria de 3 meses pra cima pra que você obtenha resultados satisfatórios. Outra questão, pessoal, é que o Reveravit, ele tem um atendimento exclusivo pelo WhatsApp, tá? Então, você pode estar tirando todas as suas dúvidas quanto ao produto, o uso do produto, toda essa questão relacionada, voltada ao produto, tá? Então, isso é bem legal porque você tem esse atendimento mais próximo com a marca, tá? Então, se o produto funciona, sim, ele realmente funciona, mas pra isso você precisa levar o tratamento a sério, tá, pessoal? Então, ele é um ótimo produto, ele dá resultado sim, tá, pessoal? E o alerta que eu queria estar deixando pra vocês é que devido ao sucesso do produto, as grandes vendas que estão ocorrendo, tá, pessoal? Tem gente falsificando o produto, tá? Então, eu peço que você tome muito cuidado onde você vai comprar, tá, esse produto, pra que seja o produto oficial. Então, pra estar ajudando vocês, eu vou deixar o link da loja oficial aqui na descrição do vídeo, tá? Pra que você compre o que é correto, tá? E não compre produtos falsificados que possam até fazer mal à sua saúde, tá, pessoal? Então, é bem importante você estar atento a isso, tá? Então, esse foi o vídeo, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Até a próxima!